Em 2010, pela primeira vez na história das eleições no Brasil, o voto em trânsito foi possibilitado àqueles eleitores que não estavam em seu domicílio eleitoral. Esses eleitores puderam votar nas capitais do país no primeiro e no segundo turno das eleições. Aqui em Rio Branco, mais de 500 eleitores foram habilitados ao voto em trânsito para o segundo turno das eleições 2010. Eleitor de Porto Velho, capital de Rondônia, o produtor rural João Evangelista, pôde votar para presidente e vice-presidente neste domingo em Rio Branco. Ele é um dos 513 eleitores que foram habilitados para o voto em trânsito no segundo turno na capital do Acre. Muito melhor, né? Fica melhor por causa que invita de ir lá e voltar, né? Para os eleitores que estavam fora do domicílio eleitoral no primeiro e no segundo turno, a Justiça Eleitoral possibilitou pela primeira vez o voto em trânsito nas capitais do país. Entre 15 de julho a 15 de agosto, os eleitores foram habilitados a esse tipo de voto. Em Rio Branco, a sessão do voto em trânsito foi instalada na SEMA, Secretaria de Meio Ambiente. Segundo a presidente da sessão, a votação seguia tranquila desde o início do domingo, com o diferencial de apenas uma urna para o registro do voto. Tudo transcorria com rapidez na cabina de votação. A votação está sendo bem rápida, porque aqui a gente também não tem o referendo, então com certeza a expectativa é de que seja tranquilo, até porque o número de eleitores aptos para ver essa sessão diminuiu um pouquinho. A iniciativa da Justiça Eleitoral Brasileira foi comemorada e elogiada pelos eleitores em todo o Brasil, que puderam mesmo fora do domicílio, contribuir com a democracia do país. Eu acabei de me mudar para o Estado em julho, então já tinha passado o período de mudança de domicílio para poder votar. Aí, cumprindo a nossa obrigação como cidadão e também a possibilidade de eleger um governante, no caso o presidente, que é muito importante, a gente habilitou para poder votar em trânsito.